Estamos saindo daqui, que é um ponto histórico, que é a estação. Vamos até a triagem, as oficinas da triagem, que é hoje a LL. Depois pegar a ponte Ayrton Senna, passar por trás do distrito industrial, chegando até o Lauro de Sousa Lima. Lá no Lauro de Sousa Lima vai ter uma monitoria, uma apresentação do patrimônio histórico de lá, através dos funcionários, e daí nós retornamos. E quantos quilômetros no total vai dar isso aí? 14 dias e 14 de volta, 28 quilômetros. E tem mais ou menos um tempo estimado que vai levar o percurso? Ó, nós fizemos, sem parada, nós fizemos em uma hora. Agora, como vai dar uma paradinha lá na LL, eu acho que uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Acho que esse passeio é legal, porque une diversão física, mas também é uma oportunidade de oferecer às pessoas um certo conhecimento histórico, porque muitas vezes elas vivem na cidade e não conhecem algumas questões do passado. Patrimônio, físico, arquitetônico, as histórias sobre os lugares, personagens. Eu acho que esse passeio é importante, porque é uma forma de atrair ludicamente as pessoas ao conhecimento do passado. Hoje, ainda mais com essas coisas de sustentabilidade, a gente tem que ter essa consciência crítica e apoiar esses movimentos. porque a gente está em uma situação quase que no limite. O que se valoriza esse lado da cultura, dos esportes, e sempre com muita luta, os incentivadores praticam essas atividades, se desobram. E quanto mais for possível a gente apoiar, nós estamos aí. Essa é a minha primeira vez, também, num passeio ciclístico. Eu sou um corredor, pratico provas de rua. Então, a bike, para mim, é uma experiência nova. Então, a gente tem que ir se expandindo nessas áreas.